Mito da ideia genial, da ideia extraordinária, da ideia inovadora. Cara, não existe nenhuma correlação, não existe nenhum estudo, não existe nenhum caso que alguma vez na vida provou que uma ideia, uma boa ideia é sinônimo ou é necessariamente o primeiro passo para você abrir ou conquistar ou chegar a um negócio de sucesso. Isso não existe. Eu não sei em que momento da nossa história a gente começou a pensar dessa maneira, mas de fato isso não acontece. O que diferencia, o que faz um negócio ou uma ideia chegar a ser um negócio de sucesso, uma solução inovadora que conquiste milhões de fãs e de clientes por aí é a execução, é a sua capacidade de transformar aquilo que você está na cabeça em realidade e executar passo a passo, aprender com o que você erra, aprender com o que você acerta, ouvir aqueles que estão ao seu redor para o que o seu projeto de fato vá adiante. Então, uma das coisas que eu tenho ouvido, eu estou gravando esse vídeo porque recentemente eu dei uma aula e me questionaram, na verdade me perguntaram o que eu achava sobre isso e eu achei interessante compartilhar isso. Não tem essa correlação. Ideia boa, ideia ruim. Aliás, primeiro, o que é uma ideia boa e uma ideia ruim? Qual é o parâmetro que a gente poderia utilizar para dizer que a ideia boa é ideia ruim? Ah, é porque tem concorrente? Ah, é porque já tem clientes? O mercado já é conhecido? Sim, são coisas muito subjetivas, cada um tem uma avaliação, cada um tem uma interpretação, só que uma coisa é certa. Se você é bom para executar ou se você sabe aprender como executar um projeto para transformar esse projeto num negócio de sucesso, esse sim não precisa ter nenhuma subjetividade. Isso sim não tem subjetividade. É se você executar um projeto, está claro para todo mundo que você está indo adiante. Agora, ficar avaliando se uma ideia boa, uma ideia ruim, apresentando para bancas e etc, é uma das maneiras, piores maneiras de você investir o seu tempo. Você vai jogar tempo fora. Então, quer construir um projeto de sucesso, chegar a soluções inovadoras, ou tão sonhado de um negócio próprio? Executa. Ponto final. Eu acho que essa talvez seja a principal dica que eu, qualquer dia, ou na minha vida inteira, eu poderia te dar. Beleza? Vamos lá, bons negócios por aí. Tchau, tchau.